Nesse exato momento, Soares, curtindo aqui seu canal, que eu acho simplesmente sensacional, acompanhando sua live, só que é a gravação, né? Porque o ao vivo eu perdi. Fala galera, aqui quem fala é John, tá Soares do canal, Soares Ones, tudo muito legal, muito legal mesmo. Galera, estamos aqui no terminal rodoviária de Vitória. Me bate saudade, amigo. Estou aqui em frente agora em um pouco e... Todas as vezes que eu estive em Vitória, eu desembarquei nessa rodoviária. Lá nos fundos dela dá pra ver as cinco pontes, segunda ponte, só saudade. Vira e mexe, sempre estou procurando vídeos novos, seus, assim como o do meu outro amigo também, que é paulista, mas mora atualmente em Vitória. Roger dos Santos, não sei se você conhece, do Viagens do Roger. Você pode procurar aí no YouTube. Gente muito boa mesmo. Costuma fazer muitas viagens entre Vitória, São Paulo, Rio, Minas, BH. Muito legal. Ô meu amigo, vou ficando por aqui curtindo. Grande abraço do amigo. Fica com Deus. Parabéns. Falando na segunda ponte, você mostrando, nesse dia que você fez essa gravação ao vivo, e eu perdi, meu amigo. Mas quem sabe, a partir de agora que eu vou ter o WhatsApp, né? Aí você me passa a mensagem. Olha, estou ao vivo. Com certeza eu vou estar te acompanhando. Segunda ponte. Quantas vezes eu passei com aqueles ônibus da GP Bus, Transcall. Eu moro em São Paulo, Soares. Já tem 48 anos, aproximadamente. Mas eu nasci na capital Vitória. Sou capixaba, com muita honra. Guardo esse sentimento no meu coração. Um dia, quem sabe, né? Eu até volte a morar em Vitória. Muito difícil, Sá Soares. Porque a família toda está em São Paulo. Meu filho está por aqui também. Muito difícil. Não diria que é um sonho impossível, né? De realizar, né? Mas quem sabe, um dia. Só Deus mesmo sabe, não é verdade? Abraço grande, meu amigo. Mais uma vez. E até mais. Eu espero que vocês possam estar nos ajudando. E também contem com a inscrição. Contem com a sua inscrição. E aí, gente. Eu vou conseguir... E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.